Meus amigos, saiu o resultado da avaliação pericial que se propõe a analisar a autenticidade daqueles áudios onde supostamente a Leia Miranda estaria tendo uma conversa íntima com um rapaz. E o resultado deu inconclusivo, ou seja, não inocentou a Leia, mas também não dá para culpá-la afirmando de certeza que é a voz dela nos áudios segundo o resultado desse laudo. Pelo menos o resultado de um dos laudos, porque já é o do outro. E talvez você me pergunte, poxa Dionísio, são dois laudos? É isso que eu quero conversar com vocês e mostrar para vocês neste vídeo. Até porque uma coisa muito positiva que eu achei na fala da Leia foi a questão da transparência em permitir que a imprensa e os youtubers venham a ter acesso a informações da avaliação pericial. Eu acho que o que transmite muita segurança para os fiéis é a transparência. E eu quero também discorrer sobre o futuro da Leia Miranda dentro da Igreja Deus e Amor, a partir agora do resultado envolvendo esse laudo. Está um vídeo assim muito esclarecedor, especialmente para você que está acompanhando toda essa situação. Antes, eu só quero convidar você que está aqui pela primeira vez, ou que tem perambulado aqui pelo canal, eu quero te convidar a integrar a nossa família. Aqui a gente mostra a verdade que você precisa saber. Vem para a família, se inscreve no nosso canal. Deixa também um like, quer um clique para você. É fácil, é de graça e uma grande ajuda para o nosso canal. E no final do vídeo, vou deixar aqui um aviso muito importante. Por isso, fica comigo até o fim do vídeo. Vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer aqui um breve resumo para você entender a situação. Porque no último vídeo que eu comentei sobre esse assunto, tinha alguns inscritos perdidos nos comentários perguntando assim, Dionísio, quem é Leia Miranda? O que está acontecendo? E é engraçado que tem pessoas que mesmo sabendo de nada que se trata o vídeo, mas clicam para assistir. E que bom que vocês fizeram isso. Então, para vocês, meus inscritos desinformados, vai aqui um rápido prólogo para você entender essa situação. Leia Miranda é filha do falecido missionário Davi Miranda, que era o presidente da igreja pentecostal Deus e Amor. Atualmente, após o óbito do Davi Miranda, a presidência foi para a esposa dele, a Ereni Miranda. Então, a Leia Miranda, filha do missionário e também da Ereni Miranda, ela acabou tendo supostamente alguns áudios vazados de conversas íntimas, onde ela estava tendo uma conversa de teor sensual com um fiel da igreja. Mas eu nem sei fazer nada. Não. Se tu não sabe fazer nada, imagina se soubesse. De imediato, a Leia negou que fosse a voz dela nos áudios. Falou que iria entregar os áudios para que uma perícia avaliasse. Porém, apesar disso, a diretoria da igreja de Deus e Amor afastou ela das suas funções e ela não aceitou esse afastamento. Ele decidiu propor uma nova eleição para trocar a atual diretoria que a havia punido com o afastamento. Se a diretoria não fosse injusta, não tivesse certos membros corruptos ali dentro, nada disso estaria acontecendo. E ninguém faz nada contra ele porque a Débora não deixa. Então, a primeira a ser trocada, precisa ser, é ela. Posteriormente, a Irene Miranda, mãe da Leia e presidente da igreja Deus e Amor, se manifestou, refutou as graves acusações que a Leia fez contra a diretoria, afirmando que não queria que a diretoria processasse a Leia, que a Leia respondesse judicialmente por isso. Ele também falou que a Leia não foi excluída da igreja de Deus e Amor, mas foi afastada temporariamente enquanto se apurassem os fatos e saísse o resultado da perícia. Eu não quero que a minha filha compareça na justiça diante das autoridades para ter que responder por algo que ela tenha dito, alguma calúnia que ela tenha feito sem ter certeza do que ela está falando. Ela falou, no seu pronunciamento, no púlpito, que a diretoria era corrupta. Ela se esqueceu que eu faço parte da diretoria. Ela sabe muito bem quem é a mãe dela, que nunca participei de um ato sequer de corrupção. Se tivesse alguém corrupto na diretoria, eu já teria sabido há muito tempo. Estou desmentindo que o que falaram, que a Leia estava excluída, que a diretoria havia excluído a Leia da igreja. Isso é mentira. Ela não foi excluída. Ela foi só afastada até se resolver toda essa questão em que ela esteve envolvida. Bem, o resultado da perícia saiu e a Leia fez questão de discorrer sobre ele. Eu estou aqui para dizer a todos vocês que o laudo, graças a Deus, ficou pronto. Louvado seja Deus por isso. E por que é que eu estou louvando o nome do Senhor? Porque o laudo deu inconclusivo no sentido de afirmar não ser a minha voz ali. Não dá para afirmar que é e não dá para afirmar que não é. Eu vou fazer uma coleta de voz. Por quê? Nenhum perito pode atestar comparar que aquela voz é minha, comparando apenas com áudios e vídeos de pregações em cultos, lives realizadas, programa de rádio. Nenhum perito pode atestar fazendo esse comparativo. Por isso, nós vamos fazer a coleta de mais uma prova para nós podermos comparar. Tudo isso por quê? Eu quero dizer a todos vocês que estamos atuando com muita transparência. Gente, é assim. O resultado inconclusivo do laudo não inocenta a Leia, mas também não dá o direito a ninguém de culpá-la, afirmando categoricamente que é a voz dela naqueles áudios, segundo o resultado do laudo. O que algumas pessoas têm questionado é porque quando a perícia é judicial, ou de alguma instância da justiça, transmite mais segurança diante da neutralidade da instituição. Porque, para para pensar comigo, você contratar uma perícia que vai gerar provas contra você é uma situação assim complicada. Imagina um indivíduo que quer provar a sua razão, ele quer provar a sua verdade. E aí ele contrata uma perícia para provar essa verdade. Vamos supor que essa perícia constate que ele é culpado, que ele está mentindo. Você consegue imaginar essa pessoa indo a público e dizendo assim, gente, eu falei aqui que era verdade, mas a perícia mostrou que é mentira, viu? Eu sou mentiroso. Está aqui o resultado da perícia. Você consegue imaginar uma situação assim? Por isso que algumas pessoas ficam um tanto inseguras. Mas uma coisa que a Leia fez, eu achei muito positivo, que ela permitiu que a imprensa, que os youtubers, tenham acesso a informações da avaliação pericial. Eu acho que isso transmite um pouco mais de segurança para os fiéis. E assim, gente, o Davi Miranda Neto, que tem sido um dos antagonistas antagonistas da Leia em meio a esse processo, chegou a comentar que saiu o resultado da perícia contratada pela Igreja Deus e Amor e que esse resultado mostra que a Leia é culpada, que realmente é a voz dela. O Davi Neto comentou isso em uma postagem que foi removida, não sei se por outra pessoa ou por ele mesmo. Só que essa fala do Davi Neto deu a entender que tem duas perícias, uma perícia que foi contratada pela diretoria de Deus e Amor e uma outra perícia que agora a Leia está fazendo que deu inconclusiva. Porém, oficialmente, nós temos a versão da Leia, o resultado e a perícia que a Leia mostrou. E pelo que a Leia falou, deu a entender que a diretoria está aceitando esse resultado. E a Leia até foi muito otimista na sua fala, dando também a entender que ela vai ser reintegrada às suas funções, que ela vai voltar a ocupar as suas funções normalmente. ela foi muito positiva no pronunciamento dela e deu a entender que esse laudo está sendo sim aceito pela diretoria da Igreja Deus e Amor e que é o único laudo até o momento. Já temos o laudo pronto, já encaminhamos para a nossa presidente, a minha mãezinha, Ereni Miranda, que já apresentou o laudo para a diretoria. muitas decisões positivas já surgiram disso e ainda surgirão muitas outras mais. Porém, eu não quero contar tudo hoje aqui nessa live, não. Quero contar aos poucos. Por quê? Porque eu quero vocês aqui nas próximas lives que eu vir realizar, quero vocês aqui se alegrando comigo pela vitória das mãos do nosso Deus Jeová. E assim, pessoal, eu acredito que depois da próxima etapa da avaliação paricial, onde a voz da Léa vai ser avaliada dentro de um estúdio, se o resultado dessa avaliação coincidir com a atual, for inconclusivo ou for favorável a Léa, que é o que eu acredito que vai acontecer, ela vai retornar às suas funções, às suas atividades dentro da Igreja Deus e Amor. Só que, uma coisa não muda, é a visão e a percepção que alguns fiéis passaram a ter da instituição entendendo e enxergando que existem fortes conflitos internos. Porque a Léa fez denúncias muito graves contra a diretoria. E a Léa disse que a motivação dela em querer mudar a diretoria é porque a diretoria estava fazendo os fiéis sofrerem. É porque a diretoria era injusta com os fiéis e que a luta dela era pelos fiéis. Por isso ela queria mudar de diretoria. Se, ao ela ser novamente reintegrada das suas funções, ela parar de militar contra a diretoria, dá a entender que ela não estava lutando pelos fiéis. E sim que era uma questão pessoal que ela estava lutando contra a exclusão que a diretoria aprovou em relação a ela. Foi uma questão pessoal. E referente ao futuro da Léa Miranda dentro da Deus e Amor, vocês sabem que a Irene Miranda já é uma pessoa idosa. Eu desejo do fundo do meu coração que ela viva muitos e muitos anos. Mas, diante do que aconteceu, dá a entender que se não fosse a Irene, que quando a Irene não estiver aqui, vai ser muito mais difícil de controlar esse conflito porque quem controlou esse conflito foi a Irene, que é a mãe da Léa. Então, é uma voz que ela respeita. Mas, se não fosse pela Irene, dá a entender que o conflito seria muito forte entre a Léa e a Débora. A Débora Miranda que é a irmã da Léa e é uma pessoa que tem muita influência dentro da diretoria e também dentro da Igreja Deus e Amor até promovendo grandes eventos. Graça e paz de Jesus a todos vocês. Estou chegando aqui para avisá-los e comunicá-los que o nosso Celebra Nações de 2022 acontece neste dia 25 de setembro. Povos nordestinos aqui na sede mundial às duas da tarde. E eu quero terminar esse vídeo aqui dizendo a você que é fiel da Igreja Deus e Amor ou de qualquer outra instituição que o nosso foco deve ser Jesus. Jesus, ele é o dono da Igreja. Existem lideranças eclesiásticas que se elas estiverem direcionadas por Deus o povo prospera espiritualmente falando. E quando não o povo sofre. Por isso o nosso foco e o nosso alvo deve ser sempre o Senhor Jesus. E às vezes Deus permite situações como essa até para fazer uma limpeza. Porque o nosso Deus ele é um Deus de propósito. Mas a própria Bíblia alertou que haveria escândalos. E onde existem seres humanos existem falhas existem erros. Nós temos que olhar para Jesus não perder a nossa fé continuar continuar firme em oração orar pelos nossos irmãos olhar para frente não se escandalizar e confiar em Deus. Esse é o nosso papel essa é a nossa missão porque eu sinto no meu coração que muito em breve tudo isso vai ficar para trás e nós vamos encontrar o nosso amado e salvador Jesus Cristo. Bem meus amigos é isso o vídeo de hoje deixa a tua opinião nos comentários não é inscrito se inscreve no canal vem para essa família abençoada deixa o teu like muito obrigado o carinho e a audiência de vocês amo vocês em Cristo e vou deixar por fim um aviso muito importante para você que quer emagrecer de forma saudável que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro saúde é o que interessa o resto não tem pressa uou a paz meus amados tudo bem aqui quem fala é o irmão Rodrigo representante do Nutron aqui de Senor de Paraná e a alegria do senhor é a nossa força vem apresentar para vocês o Nutron esse produtinho aqui um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde regulamentado tudo certinho olha só para você que já tentou de tudo para emagrecer esse produto é para você viu chega de enrolação chega de conversa o Nutron é top você que está assistindo o canal do irmão Dionísio eu deixei meu whatsapp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo aqui logo abaixo você clicando você vai cair no meu whatsapp e vai ganhar desconto se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio você vai ganhar desconto hoje então vem para cá clica aqui e me chame